Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Papa Uniforme Nono, Nicarágua Tango América, QRA Marco, por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um vídeo aqui dessa série que tem o objetivo de ser um manual do rádio VRD588UV da Voyage, é um rádio Dual Band. Então, para quem já está acompanhando os vídeos anteriores, este aqui é mais um vídeo que eu vou mostrar a operação do rádio, como que você vai configurar o rádio para trabalhar em VV, ou seja, VHF e VHF, aqui nas duas bandas você vai trabalhar em VHF, você pode ter aqui, por exemplo, uma frequência que você está ouvindo e uma outra frequência também, na hora que tiver portadora você vai ver que ele vai funcionar legal ali, ok? E só para demonstrar, pessoal, este aqui é o manualzinho do rádio, o manualzinho está aqui, o manual do rádio está aí, User Manual, tudo que eu estou fazendo aqui está baseado nas instruções do manual oficial. Então, você pode ver que aqui a gente tem a opção Working Mode, e aqui a gente tem a opção VV, eu vou mostrar como ativar o VV, VHF e VHF, tá certo, pessoal? Esse é o objetivo desse vídeo, espero que você goste, continue aí que você vai aprender uma coisa muito legal. Eu acredito que esse procedimento é válido para outros modelos de rádio, mas eu só tenho esse rádio aqui, então vou compartilhar o que eu aprendi com vocês, tá certo? O rádio está ligado aqui, tudo certinho, vocês podem ver que não tem nada, né? Não estou recebendo nada. Eu vou colocar numa frequência aqui, para vocês verem, né? Essa indicação aqui, como vocês já viram no vídeo anterior, o main, né? Ele muda, mudou para cá, mudou para cá, certo? Pressionou o PTT, ó, o PTTzinho está aqui, você pressionou o B, está vendo? A, B, né? Pressionou, ele muda, olha lá, está mudando lá, mudou, mudou, pode ver aqui, ok? Está aqui agora. Por que eu estou mostrando esses detalhes? Porque esse aqui faz toda a diferença na hora que você vai fazer essa configuração aqui. É importante que você entenda, né? Esses passos, esses procedimentos, porque o manual, por mais que ele explica, ele não é didático, ok? E aqui a gente quer ser didático. Perfeito. Então vamos lá, eu vou usar o próprio PTT aqui para digitar uma frequência, ok? Eu vou colocar a frequência de uma conferência muito conhecida aí, que é a conferência Pantanal. 1, 4, 5, 180. Pronto. Você pode ver que já tem recepção aqui, né? A gente tem recepção. Deixa eu ver aqui na minha anotação a outra frequência que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar a frequência aqui do aeroporto aqui de Campo Grande, que fica notificando os aviões sobre altitude, vento, temperatura, etc. Que é o 127-600. Olha lá. Eu tenho portadora, né? Eu estou recebendo nas duas. Vamos aumentar aqui para você ouvir, ó. Ok? Está lá. Aeroporto Internacional de Campo Grande, etc. Vamos colocar agora, 1, 4, 5, 180. Meu serviço. Pegava aqui na rádio e a mesma preta do meu QTH lá, hein? Tinha um estacionamento grande e um choque, né? A áudio maravilhoso, né? O áudio está top demais aí, ok? Agora, a questão é o seguinte. Eu quero ouvir a torre e eu quero ouvir também a conferência Pantanal. Como que a gente vai fazer isso aí? Eu tenho que transformar aqui, olha, que está em VHF em UHF. Onde é que está o pulo do gato, pessoal? O pulo do gato, para você fazer isso, é o seguinte. Você vai segurar aqui o botão, você vai pressionar o botão e aqui vai mudar para a frequência de UHF. Ok? Olha só. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou pressionar o botão. Segura 5 segundos. Pronto. Mudou aqui para UHF, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de banda. Eu vou pressionar o PTT aqui, olha. Pressionei o PTT. Olha onde está o main ali, ó. O main está aqui, ó. E agora eu vou digitar a frequência que eu quero. Eu vou deixar 145-180 desse lado aqui, do lado direito. E vou deixar a torre, o ATS, né? Não é a torre, mas o ATS da aviação, do lado esquerdo. Então, vamos lá, ó. Vou digitar aqui, ó. 1, 4, 5, 100 e 80. Pronto, ó. Você pode ver que eu estou recebendo aqui, nas duas bandas, certo? Vou tirar aqui da frequência, ó. Pronto, ó. Se eu aumentar, eu escuto o áudio. Tá aí. Ok? O áudio está lá. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, a frequência ATS da aviação. Vamos lá. A frequência é 127,600. Opa, peraí, fiz errado. 1, 4, 5, 180. Tem que pressionar o AB aqui, né? Eu esqueci. Mudou lá, tá vendo? É bom acontecer isso para você ver o que pode acontecer com você também, né? Eu esqueci de mudar de frequência. Então, vamos lá. 127,600. Pronto, ó. Estou recebendo em VHF, nas duas bandas, né? Dos dois lados aqui do rádio, ó. Olha lá. Torre, né? ATS transmitindo. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. Deixa eu colocar uma frequência de comunicação com os aviões aí. Aqui, como a gente não tem muito, né? Aviões. Essa frequência aqui é uma frequência comum. Sempre tem alguma coisa. Então, fica até de exemplo, ó. Se por acaso algum avião entrar em contato com a torre, é aqui que eu vou escutar. Entendeu? Então, eu fico ouvindo os dois, olha. Os dois. Neste caso aqui, são as duas frequências. Mas eu poderia ter vários canais aqui memorizados e colocar o scanner que ele vai ficar verificando se tem alguma portadora em todas as frequências gravadas na memória. Vamos ver se eu pego uma outra aqui de sorte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. 118 e 100 e a torre. Ali não tem nada também. Está tudo quieto, né? É o horário. Vou pegar aqui, ó. 120 e 200. É a aproximação. Não tem nada também. Lembrando que aqui na frequência de aviação o rádio é travado, né, pessoal? Você não consegue transmitir nessas frequências porque é proibido. Por ler é proibido. Você pode, inclusive, se operar nessas frequências, causar um acidente aéreo aí. Se o seu rádio tiver essa possibilidade, não faça isso nem de brincadeira, viu? É extremamente proibido. Também não tem nada, ó. Ok? A galera deve estar assistindo o jogo do Brasil aí, né? Vamos colocar lá no 127. E 600. Pronto, ó. Está aí. Ok? Estamos ouvindo aqui o ATS. Já, já ele... Ele fica em loop, né? Ele fica... Aí. Começou, ó. Ok. Um pouquinho de QRM hoje aqui. É AM, né, pessoal? AM é complicado. E aqui está... Conferência Pantanal. Agora os que estão corujando. Boa tarde a todos, ó. Boa tarde. É isso aí. Ok? Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. É o Papa Uniforme Nono, Nicarágua Tango Alfa, que é Riamarco, por Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Nessa série de vídeos, transformando este manual aqui, né? Este manualzinho que está aqui. Certo? Este manual, né? Vamos tirar o zoom aqui, ó. Este manual, transformando este manual em um manual, em vídeo, em detalhes, comentado, para que você tire o máximo proveito do seu rádio aí, Voyage VRD588UV. Tudo de bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.